Boa noite. Começa agora o Jornal da Camunda News. Essa transmissão estará em simultâneo no nosso canal de YouTube. O Presidente da República, João Lourenço, exonerou nesta quarta-feira, nos termos da Constituição, Joana Lina, do cargo de Governadora Provincial de Luanda, e nomeou para o seu lugar Ana Paula Chantro Luna de Carvalho, até hoje Secretária de Estado para o Ordenamento de Território. No outro decreto, foi nomeado pelo titular do Poder Executivo, Manuel José da Costa Molares de Abril, para o cargo de Secretário de Estado para o Ordenamento de Território. Por último, o Presidente João Lourenço nomeou Hélio de Lise, neto de Almeida, para o cargo de Vice-Governador da Província da Oila, para o Sector Técnico e Infraestruturas. De referir que, quando do seu mandato, Joana Lina foi duramente criticada pela sociedade e por membros de partidos políticos na oposição, que até pediram a sua exoneração, tomando-a por incompetente face à problemática do lixo na capital. Numa matéria publicada pelo site de Notícias de W, por exemplo, referente ao dia 15 de abril, que faz referência ao líder do grupo parlamentar da UNITA, Liberty Chiaca, que considerou em conferência de imprensa que a governadora de Luanda, Joana Lina, já não tem moral para continuar a dirigir os esforços no sentido da inversão da crise, devendo assumir a responsabilidade política e administrativa pela crise do lixo em Luanda. Joana Lina estava à frente dos destinos de Luanda desde 26 de maio de 2020, quando substituiu o Sérgio Luterrescova, tinha como grande lema o trabalho, ou seja, Joana Lina afirmou que tinha vindo para a província de Luanda para trabalhar e que os habitantes da capital poderiam contar consigo, assim como a promoção de uma governação participativa, a fim de dar respostas às adversidades que apoquentavam os luandeses. Entretanto, passado algum tempo da sua governação, Joana Lina foi questionada pela imprensa sobre o que estava a ser feito para ultrapassar o problema do saneamento básico. A governante respondeu. Da cidade até aqui em Viana, certamente reparou a cidade com essa chuva. Que olhar é que teve em relação a esta chuva? De preocupação. Um olhar de preocupação. O que é que se pode movimentar para tentar, assim, paliativamente, rapidamente acudir a algumas pessoas? Eu tenho que sentar com a equipa. Vamos sentar com a equipa e vamos ver. Creio que a esta hora as administrações municipais e dos distritos estão já a recolher o que é que essa chuva provocou. Temos o problema de alguns amontoados ainda de lixo em algumas áreas. Portanto, deixem-me só trabalhar. Trabalhar. A única coisa que eu sei fazer. Deixem-me só trabalhar. Trabalhar. A única coisa que eu sei fazer. Trabalhar. Sobre o assunto, a nossa equipa de reportagens esteve na rua e ouviu alguns cidadãos que falaram sobre o que pensam desta exoneração e se a nova governadora dará conta dos desafios que a província apresenta. Eu acho uma exoneração justa, visto que ela não conseguia travar a maior tarefa de Luanda, que é o lixo. Então, acredito que essa exoneração foi justa por ela não mostrar competência suficiente para, pelo menos, minimizar o lixo que tem a cidade de Luanda. Daquilo que eu pude perceber, acredito muito, está na base a questão também do saneamento básico, do lixo principalmente. Vimos que nos últimos tempos a cidade de Luanda estava muito afetada com a questão do lixo e, pelo que eu pude ver, a população em si estava muito desapontada com relação a esta questão do lixo. Vejo que é o lixo, primeiro. Uma vez que o lixo acumulado, ele provocaria uma ou outra situações, de maneira que estamos a ver o país a passar, ou então a cidade de Luanda a passar por uma malária que está a dizimar muita gente. Acredito que essa seja uma das causas. Uma das causas, porque se esse lixo fosse limpado antes, então não teríamos tanta mortalidade que estamos a ter agora. Tinha muito lixo e também a governada de Luanda é muito complicada. É bom mais um senhor, é melhor do que a jornalina mesmo. A jornalina foi muito boa, acho. Acho que a base está mesmo naquele todo do trabalho, não é só o lixo, né? Para além do lixo, temos aí a situação da água, energia, há bairros que ainda não têm energia. É tudo geral, não é só a base do lixo.